Ziziririguidum Quatro anos por Espanha, agora quase seis Então são doze, quase três anos Na Europa E a última vez que eu te vi Foi o último show que você fez no Brasil Foi um show no Café Pequeno na UF Uma turnê que você fez aqui Eu não sei se foi o último Mas eu lembro que Fiz isso, pode ter sido 2018, eu vim em 2018 No ano fatídico E Depois Estava tudo certo para o lançamento Do disco mais recente E chegou a pandemia Em 2020, chegou a pandemia E enfim Adiou tudo Como sabemos E agora Depois de quatro anos, estou voltando Está sendo Está sendo incrível Como é que está esse momento? Você está falando que está no Brasil Já tem um tempinho Trabalhando Trabalhando direto Como foi muito intenso Cheguei no começo do mês Foram muitos concertos Para o interior de São Paulo Depois trabalho de estúdio Com o disco da Melissa Freire Eu não tive tempo De conviver muito Ainda não revi os amigos Ainda não vi família Mas assim Observando a cidade Por exemplo, São Paulo A quantidade de famílias Desabrigadas Nas ruas Crianças Velhos A gente O povo está Padecendo Muito Acho que muito mais Do que em outros tempos Mais recentes E é terrível Rio de Janeiro também Não Vai por esse caminho Eu não sei se você teve Niterói já Mas Niterói também está assim Está assustador Está triste É Com famílias inteiras Pessoas dormindo na rua Em São Paulo Aquele frio terrível Chuva As crianças ali É uma coisa que a gente Já conhece De longa data Mas que sim Está ao nível Que eu acho que eu nunca vi mesmo Uma vez Quando Uma dessas Fomos Viajando entre várias cidades De São Paulo Na saída de São Paulo Na van De manhã cedo Eu não lembro agora Qual era o bairro Mas era um bairro Bastante central Assim de São Paulo As lojas Estavam fechadas E a gente só via Pessoas Em situação de rua Parecia que toda a população Era 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 Moradores de rua A gente Acampada A gente Caminhando juntos Assim E temos Esse caminho de pessoas É Que vivem Né Era visivelmente Pessoas que estão ali Dormindo ao relento Muita gente É realmente impressionante Mas assim Eu já esperava Saí do Brasil Mas nunca saí do Brasil Brasil nunca saí de mim Saí fisicamente Mas estou sempre acompanhando Tudo que acontece Já esperava isso Infelizmente E mesmo na música Sua música é mais brasileira Do que nunca É Eu acho que sim Acho que sim Porque É outro contexto A gente Trabalha muito Pelo Pelo Feedback Também das pessoas Não é só isso Mas o feedback Das pessoas É muito importante O contexto E A nossa música Ela é muito grande Ela é muito respeitada Fora daqui Mas acho que A gente não tem Muita noção Disso Acho que Eu sempre tiro Porque claro Sou da música Mas acho que Não é uma Uma consciência Muito Geral Né Para o brasileiro Para quem vive aqui Do tamanho Que a nossa música Tem fora Do respeito Que ela tem Do carinho O amor que as pessoas têm Pela música brasileira E A memória Viva Que ficou Dessa música Que ganhou o mundo Partido Basicamente Da Bossa Nova João Gilberto Tom Jobim Vinícius E os outros Que vieram depois também Então isso é O conforto É uma É uma situação Muito interessante Muito Estimulada Estimulante Mas ao mesmo tempo É uma responsabilidade Você tem que Você tem Que dialogar Diretamente Com essas Referências incríveis Né Com esses mestres Né Que a gente conhece E isso acho que Mudou um pouco Também A maturidade O fato de Descansar um pouco Desses problemas Quotidianos Né Que a gente experimenta Aqui Quem vive no Brasil Em cidade grande Quando a gente sai A gente vive Outros problemas Mas aqueles problemas Nossos Vão ficando Vão perdendo Um pouco Espaço E aí a gente Fica com mais carinho Né Por aquilo que Ter o lado bom Aquilo que a gente Tem amor profundo Isso que é Esse amor profundo Acaba sendo Ganhando relevo E acho que Na minha música Isso A minha música Espelhou isso muito Né Comecei a lembrar De coisas Que o meu pai contava Do Rio de Janeiro Que hoje a gente vê Por exemplo No mundo do samba Que ainda é super vivo Né Ainda bem E eu acho Que esse mundo Que pra mim Ainda era Uma coisa Era mais Uma base Veio muito à tona Comecei a compor Mais sambas E mais coisas Ligadas A A linguagem Da canção brasileira Que é muito variada Mas enfim E por ser do Rio de Janeiro Eu acho que o samba E a bossa São muito fortes Pra mim Então isso Eu acho que ganhou Muita força Nesses anos Aí fora do Brasil Isso veio Um disco seu Chamado Guanabara Né Foi quando Quando a flor Que você Vinha de um disco Mais pop Exatamente Você lembrou bem O disco Guanabara Traz as canções Foi em 2008 Que eu gravei Acho que Eu lancei Esse disco São as canções Que eu vinha fazendo Já Foi antes De eu sair do Brasil Claro De eu sair em 2010 Mas Eu quis reunir ali Essas músicas Que ficavam Que eram um repertório Que eu não conseguia Desaguar aqui muito Havia uma Uma onda Que eu entrei também E E não arrependo nada Porque eu acho que A gente Foi sempre um aprendizado Pra mim É Trabalhar Essa economia Na linguagem Linguagem mais direta Do que a música A música pop Que a gente pode chamar O rock Pede Pede Pra gente Foi um exercício Que eu tive Durante uma época Mas Foi o que Eu lembro Que eu gravei O primeiro disco Um gravador Eu lembro Que eu tinha dificuldade De colocar outras músicas Mais ligadas A essa Linguagem do samba Da bosta Ou da música Nordestina Naquele momento Ninguém queria saber Dessas coisas Então isso foi ficando Um pouco Ali Guardado no baú E reunir Esses Samas e bossas Do Guanabara Mas isso nunca parou De Nunca parei De compor Coisas assim E com a saída Isso ficou mais intenso E o ultramarino É É É isso Vem disso É muito isso O ultramarino É isso É Essa memória Que a gente traz Na gente De samba De rio De tudo isso Mas também É Como isso é minha base É É um Através dessa 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 casa Que eu levei pra lá Essa casa musical Essa Essa história toda Eu Mergulhei também Nos gêneros da Lira Foi Trabalhei uns 5 anos Com Com o pessoal do flamenco Lá na Espanha Um balé flamenco Foi uma coisa muito interessante Foi a Maria Parres Que é uma bailaoura Que é uma Coreógrafa Bailarina De flamenco Contemporâneo Que ela me convidou Pra fazer Um montal Fazer a trilha De uma peça De um espetáculo musical Flamenco Inspirado No Oscar Niemeyer Então ela me convidou Pra fazer a trilha Parte da trilha Eu compor com ela Com eles lá Com músicos E tocar com eles Durante o espetáculo Isso foi uma coisa Que teve muito êxito E viajamos muito Em muitos países Durante 5 anos Então eu convivi Com o pessoal do flamenco Durante esse tempo todo Bastante intensamente E claro que eu Colhi Aprendi coisas com eles Também Aquilo Mesmo De uma forma consciente Inconsciente Isso Afetou A minha maneira De pensar a música De fazer a música Mas sempre A partir dessa base Brasileira Dessa linguagem Que eu acho Que a minha base A bossa nova Essa coisa do violão Da voz Essa trama De voz e violão Que é muito presente Na bossa Principalmente no João Gilberto Então esse disco Eu acho que traz Traz essa Essa viagem Essa viagem De alguém Que é formado Nesse mundo Brasileiro Da canção E que Começa A absorver Outras coisas Que de alguma forma Também fazem Já faziam parte Da nossa música Porque Nós temos Muitos esses elementos Da música ibérica Na música brasileira Já Já é uma coisa Secular Por exemplo A gente sente A influência Moura Que está no Flamengo Que está no Fado Que está tudo Que está ali Na Península Na música Nordestina Por exemplo Nos cantos É uma maneira De cantar No vibrato E na música No modalismo Da Da música Daqueles improvisadores E tudo isso E isso Desde sempre Estava presente Para mim também Como Como brasileiro Como Amante da MPB Mas ali Isso fica Mais evidente Você começa A reconhecer Caramba Isso não é Propriamente Olha como é Bonita Essa Possibilidade De a gente Se reconhecer Através da cultura Em outros Povos E criar Laços em comum Encontrar laços Comuns Então Ultramarino É isso Esse diálogo Você vem fazendo Há algum tempo Eu lembro Que a primeira vez Que você veio ao Brasil Depois de ter se mudado Não sei se foi a primeira Você trouxe uma cantora Galega Uxia Foi É galega Foi Eu gravei um disco Com ela ali Chamado Acrobata Que é o nome De um pássaro E O Chia Pedreira Ela Ela Me convidou Teve essa ideia E claro Foi interessante Trabalhar Mas ali Então Já é uma coisa Diferente A península Comparado com o Brasil A península ibérica São dois países Dos estados Portugal Espanha Mas a diversidade Cultural É tão grande Há línguas Diferentes A musicalidade Mesmo Dependendo da região Que você Passa a conhecer É muito diferente Mas esse disco Tem a ver Com a minha Estadia na Galiza Em Compostela Que é A música De influência Celta É uma coisa Muito curiosa Tem a ver Com o norte De Portugal Tem a presença Da gaita de folha Dos pandeiros Das pandeiretas E é também Uma música Muito modal Mas Tem É uma música Muito rural Também Muito de canto Em grupo Mulheres Cantando Senhoras Cantando Tocando os pandeiros O ar livre A gaita de fora Com aquele volume Estrondoso É uma coisa Muito diferente Do que A gente conhece Se fala Espanha Já pensa Flamenco Fala Portugal Pensa Fado Mas há muita Nuância ali Muita nuância E essa Minha primeira Foi o ponto Que eu cheguei O momento Que eu cheguei De sair do Brasil Foi colhido Ali Na Galiza E esse disco É essa primeira fase Da Península do Norte Ali No Noroeste É muito interessante Então é claro Que você leva Essas influências Brasileiras Para lá Mas também traz Influências Nesses países Todos Essas expressões Todas Que você está falando Para a sua música Você percebe isso? É inevitável É inevitável Porque Por exemplo Quando você forma Uma banda Formando uma banda Eu tive que Muitas vezes Tocar com Um uruguaio Um cabo-verdeano Tem por exemplo Quem tem tocado comigo É um baixista Cabo-verdeano Que tem muita relação Com a música do Brasil Cabo-verde Mas é diferente O sotaque é diferente Toquei também Com percussionistas Angolano Ruca Rebordão E outros muitos Angolanos E a gente começa a ver Sentir essa irremandade Essa familiaridade Afro-ibérica Com o Brasil É uma parte Muito fundamental Depois Assim É bonito Ver como Essas pessoas Desses países Que tem essa relação De alguma forma Tem uma relação histórica Por causa da Colonização portuguesa Tudo isso Como Eles esperam Do Brasil E admiram o Brasil Para o seu percurso Até agora Como esperam sempre Que nós Sigamos Nesse caminho De afirmação De uma cultura Crioula Eles chamam crioulo Mas a gente pode chamar Mulata Aqui Crioulo é essa mistura É propriamente a mistura Que Que na música É uma coisa Que eu acho que Sempre aconteceu Acho que na Música Não é na vida Das pessoas Mas Às vezes Isso É colocado Para debaixo Do tapete Um pouco E é sempre Bom lembrar Que Mesmo na Europa Para todo mundo Branquinho Todo mundo Parece que é parecido Tudo Mas há muita Diversidade Cultural E Muita Coação De diferentes Isso é riqueza Isso é riqueza E a gente tem isso No Brasil De uma maneira Muito bonita Houve Eu acho que Durante Por exemplo A gente está falando De música A nossa música É a expressão De uma De uma Capacidade De equacionar De diferenças De uma maneira Muito positiva Muito criativa Muito Vital E isso Encanta As pessoas Em todo lugar Do mundo É isso Que eu acho Que eu sinto E é muito bom Muito bom Continuar fazendo isso Fora do Brasil Também Pois é O Ultramarino São músicas Recentes São músicas Compostas nessa fase Que você está morando lá Sim São Tem Sim Exatamente Talvez tenha recuperado Alguma outra canção Que tinha Que já apontava Como Araja Araja é uma das primeiras Músicas que eu fiz Com o Marcelo Diniz Que recupera Nesse disco Porque ela fala Do mar E da E da música Ou da poesia Mas com Imagens Ligadas ao mar A viagem O caminho Então Araja E é uma música Muito africana Muito Com coisas Que vem do jongo Que estão presentes Também Em várias Culturas Ali Africanas Mas em geral As canções São mais recentes Ali eu gravei Um fado Que chama Fado Crioulo Porque É um fado Assim Feito por Alguém Voltando àquela história Que já Que vem do samba Que vem da bossa Que já É uma coisa Um pouco Propositalmente Envenenado Envenenado Missigenado Missigenado Eu estava lá Em Lisboa Uma vez Eu montei um show Chamado Fado Crioulo Onde tocava Com um amigo Tocava fado E um fadista E misturando canções Misturando Música portuguesa Brasileira Africano Chegou um senhor Tipicamente português Muito sério E perguntou Mas O que se trata Fado Crioulo O que vem a ser Fado Crioulo Muito curioso Para saber O que era aquilo O que esses brasileiros Estão fazendo Com o nosso fado Inventando E misturando É É isso Esse disco Você lançou no Brasil Pela Biscoito Fino E na Europa Por outra gravadora Saiu 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 Pela Biscoito Na maioria dos países Mas Na Europa Pelo selo Alpha Music Que é um selo Muito ligado ao jazz Música instrumental Jazz E coisas Assim De outros lugares Eles gostaram Entraram em contato Se interessaram Eu achei Eu Achei interessante Ter essa Dupla Edição Foi Foi interessante E por lá Você já apresentou Os shows Do disco Sim Tenho feito Sim Tenho feito Já Desde que Começamos a fazer show De novo Tenho viajado bastante Cheguei Bem assim Quando eu Pouco antes da pandemia Eu tinha acabado De chegar da Rússia Pela segunda vez Tinha Fiz concertos Em Moscou São Petersburgo Fiquei muito Impressionado Com a recepção deles Do meu trabalho Uma gente muito Interessada Muito musical Muito Inquieta Muito calorosa Muito carinhosa Muito interessante Itália Tem feito bastante coisa Fiz com o Jacques Morelleambau Recentemente Um duo Viajamos pela Itália Fomos a Cabo Verde Tenho feito shows Um duo Com a Nancy Vieira Que é uma cantora Incrível De Cabo Verde Também Onde a gente faz Coisas minhas E coisas De Cabo Verde E alguma coisa Da música do Brasil Assim Mas Então Tenho feito Muita coisa interessante Muitos Muitos projetos Além do meu projeto Próprio De show próprio Coisas também Assim De encontros Interessantes E esse é o mesmo show Que você está trazendo Para cá Então Ultramarino Como é Tem esse ponto De Diálogo Com a música Dali Eu tenho Tido o costume De sempre convidar alguém Sempre quando possível Convido alguém Para Para estar ali Para fazer uma participação No show E falar um pouco Também Do que Da própria trajetória Da própria visão Da música E tudo Então Esse show Tem Tem sido assim Tem uma base De repertório Mas ele sempre está aberto A A uma Alteração Dependendo do lugar Onde eu faço Então aqui Por exemplo Niterói Vai ser com Minha banda Primeira São meus amigos De coração O Ari O Ari Na bateria O Ezio No baixo E o Marcelinho No sopro Que foi a banda Da escola Quando começamos A tocar Primeira formação Revi amigos Amigos Enfim Exatamente Eu acho também Que depois dessa pandemia Tanta gente Indo embora Tanta gente querida Deixando a vida E A gente vê que O que fica Dessa vida É a amizade O amor O carinho Pelas pessoas Então eu quis também Vir Depois de quatro anos Aqui Com essa Com essa atitude De abraçar as pessoas De ver os amigos De confraternizar mais Porque eu acho Que a única coisa Que a gente pode se arrepender Na vida É de não ter Amado o suficiente De não ter Abraçar o suficiente Aquelas pessoas Que a gente Considera especiais Que a gente quer perto Acho que essa pandemia Potencializou Eu acho que esse momento De reencontro Está potencializando isso Tudo é muito grande Muito bonito Também Também pelo momento Social Político Que a gente vive Com muito ódio Circulando Com muita Desunião Às vezes Pessoas Com Mesmos interesses Muito parecidas Estão aí Separadas Por Por esse discurso De ódio Que tomou conta Infelizmente Do Brasil De uma maneira Muito intensa Ultimamente E a gente vai ter Que dar uma volta A gente vai ter Que superar isso Espero Pelo menos Esse é o meu Meus votos Esperar isso Começar a conversar De novo E chegar A uma sociedade Melhor Criar Acordos possíveis Criar Para caminhar Para frente A gente não pode Ficar repetindo A história Para sempre A parte ruim Da história Repetindo os erros É o que a gente Já viu Que não dá certo Exatamente Uma música sua Que me bate Muito Toda hora Nesses tempos É a Madame Maldade É Para você ver Como é que é Aquilo foi O começo De uma De uma De uma reação Muito Da parte Rancorosa Da sociedade A parte negativa Que veio com força Que não é só no Brasil A Europa também Está vivendo isso A França A Le Pen Estados Unidos Muitos países Vivendo Essa Esse É É É É É É É Dentro Do Xenofobia De todo esse tipo De De atitude É Pouco lógica Pouco Racional E Mas assim O que a gente pode fazer É Tentar fazer o melhor Daquelas As coisas que a gente ama Estar com as pessoas Que a gente ama E tentar É Lembrar Que olha gente O amor Lembra daquela pessoa Aquele Ser que né Dois mil anos atrás Morreu lá na cruz Porque falava de amor E falava de distribuir As riquezas E tudo isso Enfim Lembrada Acho que é uma É uma coisa Que a humanidade Ainda parece Não querer ver A gente Como Coletivamente Estão muito Muito ainda ligados A valores Assim Materiais Muito preocupados Com Com o próprio Umbigo Só né E Causando um estrago Muito grande Para os outros Para Para a terra Para o planeta E para si mesmo Porque na verdade É um A gente alimenta Um sistema Que Sufoca A nossa casa Sufoca O nosso Planeta Sufoca a vida Nós somos Seres muito frágeis Uma vida muito curtinha Para ficar Ficarmos apegados A Coisas materiais Assim Perecíveis Mas a arte É um contraponto A isso É claro A arte A arte É justamente O que atravessa Essa Esse mundo Pequeno Né Esses valores Mais assim Medíocres Né Mais medianos A arte Ela Quando ela acontece Ela atravessa O tempo Atravessa E Mesmo Sendo Representativa De um momento histórico Aquilo Caminha para o futuro E não Acaba nunca É sempre passivo De novas leituras Essa é a grande A grande Surpresa É o grande presente De trabalhar Com Com música Com arte Seja lá Qualquer outra expressão Que seja Não só música É que você É Tá ligado Num canal Que te abre Mundos Assim Que Que não tem fim Né O mundo Do imaginário Então você pode conversar Com pessoas Com criadores Né De séculos Atrás E pode estar Projetando futuro Através do seu Do seu Do seu Do seu Atividade Então é uma coisa Muito Muito gratificante Mas Nesse mundo Hoje Então É Grande parte Das pessoas Estão em sofrimento Né Parece que a arte Parece algo Fora de lugar Ah Fica aí Falando essas coisas De amor Falando de Enquanto a maioria Das pessoas Tá né Tá no No perrengue Total Mas enfim Eu acho que Em algum momento A gente vai conseguir Espalhar mais Congregar mais Levar a arte Para um grande número De pessoas No momento que a gente Conseguir Distribuir mais Ser mais generosos Né Sermos mais generosos É mas Eu acho que A arte A música Principalmente Teve um papel Fundamental Nesse período difícil Que a gente passou Que é de acolher As pessoas Que é de levar Amor Para quem está Trancado em casa Durante a pandemia A música salvou Muita gente E continua salvando E vai salvar Para sempre Tomara que sim Tomara que sim Você me dizer isso É muito bom Sempre bom lembrar Porque às vezes Porque às vezes Parece que O nosso fazer Aqui musical Parece um pouco Sem sentido Quando a barra Pesa Mas você lembrou bem Na pandemia Eu tenho que ligar Aqui o capo Quando a barra Pesou A gente me pediu Para fazer lives Para estar aí De novo tocando Então isso Realmente foi uma Poder Que a gente precisa De beleza De beleza De acolhimento De estar junto De pensar De se distrair De poesia De música Foi assim Eu acho que Salvou muita gente Fez bem A muita gente Num período Muito difícil E é É para o povo ver A importância Dos artistas E da música É Isso aí Eu acho que É assim É assim mesmo A gente É que às vezes O artista incomoda Às vezes Incomoda Quando é para incomodar A arte tem que incomodar Também É o papel dela Exatamente É Muito bom A crítica O pensamento A filosofia A arte O conhecimento Ele coloca sempre em xeque A nossa visão das coisas O que é ótimo Senão você fica parado Mas sempre tem uma galera Que reage Que reage Mas enfim É assim É a nossa função Fred Eu queria então Para terminar Saber Aonde A gente te ver Esses dias aqui Então Eu vim Vou fazer três shows Fazer esse primeiro Interói Na sala Da Superiores dos Santos No dia 17 Com a banda Portal Marcelo Martins O Ares da Taíde O Eze Filhos Vou fazer em São Paulo O lançamento do disco No dia 24 No dia 24 de junho No Sesc E depois no dia 8 De julho Na Julieta de Serpa Também A mesma Basicamente o mesmo show Que eu vou fazer lá em São Paulo No Rio de Janeiro No Flamengo Exatamente Exatamente Na casa do Brasil Linda A chance Um casarão Já vale a viagem De entrar naquela casa Até chegar Naquele teatro delicioso E assistir um showzão É um barato É um barato Sim Estou feliz Estou muito feliz Estou muito feliz De estar de novo aqui Retomando essa relação Que eu nunca deixei Desde que eu fui para fora Vinha todo ano Às vezes duas vezes Às vezes mais Às vezes ficava vários meses aqui Mas nunca fiquei assim Tanto tempo fora Então está sendo muito intenso Isso Muito bom Pelo menos sentir esse ar Essa cor do verde Do Rio de Janeiro Esse ar do mar do Rio É uma coisa Que não tem palavra Para descrever E ver as pessoas Abraçar E ver as pessoas É Ver pessoas Maravilhoso E falar com você Que tem muito tempo Que a gente não falava Muito bom Muito tempo É um prazerzão meu Prazer mesmo Fred Sem palavras Para te agradecer Espero te ver Sexta-feira Maravilha É um lugar lindo Que você não deve conhecer ainda Não conheço Para mim é novo É novo É Estou muito Muito Entusiasmado Com esse show aí Com esse espaço Teatrão lindo Que no meio da crise Abriu na sua cidade Você vai conhecer Fantástico Então brigadão Valeu mesmo Obrigado Até a próxima Parabéns Para o trabalho de sempre Obrigado querido Você também Até já Tchau O que é isso?